E aí galera, fala o Marinal, sempre evidenciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje o vídeozinho é após a atualização, tá? Nossa primeira guerra, nossos primeiros ataques, depois com as novas configurações de tropas E essa é uma guerra extremamente importante, pela Stephanie Cup, era uma fase eliminatória Então, é mostrar aqui como é que foi a configuração, tá? Então a gente, obviamente, levou bem a sério essa guerra Era uma situação que quem perdesse estava fora, tá? E a gente jogou contra a galera do Hydrogen Gaming, tá? Então, acabou que foi 14 a 13, eles deram fim no Agent e no JD9, tá? Então, o que aconteceu particularmente, eu dei PT, o Lexus deu PT, o Agent também e o Nick, tá? Todos foram ataques aéreos, como já era esperado, né? Porque essa atualização bufou basicamente todas as configurações aéreas, tá? Quem iniciou atacando foi o JD9, deu 80%, aí eles deram PT, aí o Nick PTzou a número 5, tá? Então perceba, essa aqui é a configuração Eu achei interessante que o clon adversário, eles já colocaram as bestas de moda aérea Então já tem uma certa adaptação, tá vendo? Três bestas de moda aérea, isso aqui sem dúvida, antes da atualização, jamais o pessoal iria colocar E eles optaram por upar a maior parte das defesas aéreas, tá? O pessoal optou por upar as aéreas, eu optei por upar os magos inicialmente, tá? Embora eu vou basicamente upar quase tudo junto, só que o mago defende melhor a variação com o balão, tá? A defesa aérea vai segurar bem essa nova tropa, entendeu? Talvez até drag elétrico, não sei, eu cheguei a testar muito drag elétrico e o dragão Mas, sem dúvida, né? Torre do Mago e defesa aérea Então o Nick aqui fez uma configuração, ele aproveitou que a rainha estava junto aqui no CV, tá vendo? E já fez uma entrada pegando CV e rainha, tá? E aproveitou também que o disseminador, colado aqui no dispersor, conseguia pegar todo esse setor E ainda iria criar um direcionamento para o suicide no CV, entendeu? Depois ele dropava por aqui, embora tenha essa TI central, porém Aqui tem o posicionamento que o guardião chama os balões para TI, tá vendo? O guardião aqui chama o balão para TI junto com a cabana do construtor, então Quando você vai colocar a TI central assim, tem que deixar uma ilha, tá? Porque daí o balão abre dela O fato dele dropar aqui por cima, essas defesas chamam o balão para a TI central Então acaba meio que sendo desnecessário deixar a TI na ilha, tá? Então, chegou aqui, pegou essa parte, espalhou bem Ah, inclusive ele optou por não pegar a besta, entendi Ele optou por pegar a lateral esquerda ali para direcionar, tá? A questão de direcionamento Ele foi inclusive com o QM normal, só para ter o lava de gelo O Nick gosta muito de usar o lava de gelo, tá? Não soltou aqui, testou, quebrou, pegou ali aquela parte E o castelo era dano, se eu não me engano Eles doaram bastante castelo com super servo Isso aí para dar aquela chateada caso a gente tente matar no drop Mas aqui acabou que não prejudicou tanto Ele soltou um golem de gelo com a heroína aqui por baixo Para pegar essa TI Acabou que o veneno deu uma certa doença ali no servo, tá? E ele congelou e conseguiu pegar ainda Quem pegou a TI foi a Lassi nesse ataque esse domingo Ele teve que gastar dois gelos aqui Ó, a Lassi mostra e conseguiu pegar, tá? E agora ele vai dropá-la por cima, tá vendo? Soltou o balão inicialmente para tancar o disseminador Alguns balãozinhos só para testar para a bomba preta Lava de gelo aqui, soltou o guardião Tá? E foi dropando lá por cima também, ó Tá vendo? Aqui tem uma TI múlti nessa lateral direita Aqui o guardião não está junto, tá vendo? Quando tem isso aqui, você sempre tem que congelar a TI, tá? Senão o balão some Então ele vai dropando lá para o meio Ele segurou o poder guardião ou não? Ó, ele vai dropar ali Tem muita tesla ali naquela TI, ó Ele usou o poder guardião, tá vendo? E o balão realmente, ó Ele congelou a TI Igual eu tinha comentado E o balão veio para o meio E ele conseguiu finalizar Então o novo balão level 10, né? Talvez se fosse balão level 9 Não fecharia essa vila Sendo bem sincero Porque ficou bem puxadinho o final, tá? Ó, aqui, ó Né? Talvez se fosse balão level 9 Não iria conseguir finalizar Né? Não sei Sobrou uma quantidade decente até de balões Mas o novo balão level 10 aí está monstro E o Nick fez um ataquezinho de Lalum, tá? Próximo ataque que eu vou mostrar Foi o ataque do Agent O Agent, ó Eles deram PT também O Agent deu PT no número 4 aqui, ó O Kilola, tá? O Agent fez o ataque do momento O pessoal está executando bastante Que é o Hawk com o Dragon Rider, né? Que é o dragão dirigível Que é a nova tropa Então, novamente Três bestas em modo aéreo Né? Eles até optaram por botar o inferno Modo 5 nessa vila Então Já foi uma configuração Muito mais focada em defender o aéreo, tá? Ele vai, se não me engano Fazer um Hawk aqui por baixo Depois ele vai fechar com A nova tropa Eles treinaram bastante, né? Essa variação de Hawk Então, uma das fraquezas da nova tropa É exatamente não focar nos heróis Entendeu? Então, o que ele vai fazer? É fazer um Hawk por essa lateral Para pegar a rainha heroína Aí ele espama por aqui Entendeu? A força dessa nova tropa É que ela não toma tanto dano Do disseminador Entendeu? Então, ela tem uma condição Muito melhor de fazer a finalização Caso você consiga neutralizar As aéreas com rapidez Então, é basicamente O oposto do balão O balão O problema é o disseminador E aérea e o balão Leva com relativa tranquilidade Porque é um dano único Essa tropa é o contrário Entendeu? Então, como tem muito inferno Modo múltiplo nessa lateral A nova tropa é melhor Para finalizar, tá? Até porque ela não precisa Muito de direcionamento Jogou a fúria aqui Teve que congelar a rainha Para pegar essa parte E a ideia dele Era o rei pegar esse disseminador Junto com a defesa aérea Lá na ponta Tá? Olha, ele quebrou ali Vai quebrar também aqui Na inferno Chegou aqui Pegou essa parte Tranquilo E aqui vai Soltou o rei agora Para tancar a arqueira A rainha vai pegar Toda essa posição E aqui acabou Que tem um monte de tesla Na frente do CV A ideia dele era Era limpar o CV aqui Exatamente Aqui nessa posição Com fúria Para tentar pegar CV e TI Só que como apareceu Um monte de tesla Ele ficou preocupado Achando que poderia ser Alguma trap Entendeu? Aí O que ele optou Por fazer? Tá? Ele optou Por spamar louco E dropar o blimp Meio por essa lateral Porque essas tesla Atrapalharam bastante O direcimento dele Então soltou uns balãozinhos Soltou a nova tropa Aí já tinha a defesa aérea Enchendo o saco É a defesa aérea Que vai nerfar um pouco Esse ataque Por isso que o pessoal Muitos optaram Por ocupar a defesa aérea Primeiro Blimp meio de lado Fúria Como não tem mais rainha E heroína Na vila Aí fica extremamente forte Esse ataque Ainda tem a heroína Para finalizar Então A nova tropa Está vindo ali Ela é muito forte Contra o inferno Modo multidisseminador Igual eu falei E ficou quase Quase todas vivas E uma outra característica Dessa nova tropa Ela não precisa muito De fúria Para ser efetiva É parecido com o drag Ela não precisa Muito de feitiço O drag Geralmente Ele já tem A própria força dele Você não precisa De muito feitiço Em cima do drag Então Ficou forte Essa configuração Por conta De você poder Usar um monte De fúria Para a rainha E ela finaliza Por conta mesmo Sobrou 4 dela Ele usou 6 Sobraram 4 Então É uma configuração Muito forte Para ser executada E agora Teve o meu PT Eles deram feio Daí eu dei PT No Joe Aqui eu fiz um zap Lalo mesmo Então Essa aqui também 3 bestas Moda aérea Eu optei por Eu estava com algumas Ideias para essa vila Porque eu achei o CV Meio exposto Junto com a rainha Então eu estava pensando Algumas formas De pegar o CV E pegar a rainha também A primeira forma Foi jogar raio Nessa TI Pegar heroína Bestas e TI Fazer um suicide subindo Para pegar CV e rainha Só que Tinha algumas Algumas preocupações Porque tinha muito Daniária Na outra lateral Que ia ter que lidar Com os dois seminadores A águia Nesse posicionamento E muito provavelmente Eu não iria pegar o dispersor De CV Isso era uma preocupação Isso era uma preocupação grande Então se eu precisava Fazer uma entrada Pegar essa rainha E dispersor Então meio que Neguei essa entrada Aqui Fiquei pensando Mas É porque eu fiquei Mais por último Essa aqui foi A vila que sobrou Para mim Então Acabou que eu Fiquei pensando Um pouco mais de tempo Nela Aí eu optei por Suicidar aqui Entrando no disseminador Para pegar a rainha Disseminador E o raio Nessa TI Por que o raio Nessa TI Porque aqui Cria um afunilamento Para os heróis Entrarem aqui No disseminador Entendeu Porque essa besta Vai ficar irritando O casal lá em cima A TI também Vai ficar dando dano Então o raio Aqui é muito mais Por questões De direcionamento Do suicide Embora para o drop Se eu fosse Querer direcionar o drop Era melhor pegar A TI central Entendeu Só que eu pegando A TI central Se tiver por exemplo Umas duas ou três caveiras Alguma coisa Aqui nesse disseminador Eu não consigo pegar A rainha e castelo Aqui Então eu joguei o raio Aqui para exatamente Não ter dano irritando O rei que iria entrando Aqui Então o rei que iria Entrar nesse compartimento Pegar a rainha Disseminadora E a rainha iria vir Por fora E pegar o CV Porque daí eu conseguia Lidar com o problema Porque daí eu pegava O dispersor também Depois eu iria Dropar pela águia Como tem a torre do mago Nessa posição A torre do mago Chama o balão Da torre do mago Para o dispersor Para a TI central Então Embora a TI Está numa ilha Que é uma certa Preocupação Mas existe Uma configuração De defesa Que chama o balão Ali para o centro Então o balão Não vai rodar Então eu dropei Exatamente por aqui E aqui eu conseguia Soltar um lava E o balãozão Pegando o disseminador E a TI da finalização Era modo single Então Iria ser de boa Finalizar Até porque o balão É level 10 agora Joguei o terremoto Seis raios Eu fui com dois venenos Por que? Porque eles estavam Doando muito castelo Doença Eles não estavam Muito com lava E caçadora Era super servo Com um monte De arqueira Então existia a possibilidade De talvez ter um monte De caçadora Com arqueira Bruxa Entendeu? Um monte de coisa Então Dois raios Um raio veneno Não é tão bom Para esse tipo de castelo Eu fui com dois venenos Mesmo E acabou que era Super servo Mesmo Então eu tentei Quebrar ali Acabou que não consegui Mas estava suave Eu usei super bar Para afunilar Só que tinha Tesla Então eu improvisei Balão E realmente O cara imaginou Uma entrada aqui por cima Tanto que ele botou Mônica Aveira e Tesla Aqui Solteiro ainda Com a lá Rainha ali Super bárbaro Consegui afunilar ainda Acho que o balão Acho que o balão Afunila Não sei Ficou meio puxadinho Para eu pegar A rainha aqui Mas eu peguei Eu tive que congelar A Tesla aqui Porque a rainha Estava apanhando demais Joguei um veneno E outro veneno Aí o poder dele Pegou o dispersor Bateu até a TI central A rainha veio aqui Eu quebrei aqui na arqueira Só para a rainha Poder vir para o altar Porque essa quebra Na quina da arqueira Iria abrir um espaço Maior de muro Aí a rainha Veio aqui e finalizou Agora é só dropar O drop está Eretamente de boa Aqui nesse layout Soltei o guardião ali Viu? Ó E tinha boa de caveira aérea Também E aqui eu vou usar o poder guardião Aqui no meio Embora não tinha muito dano Mas é porque A tendência é ter um monte de Boma vermelha Nessa TI central Acabou que não tinha Não sei onde eles colocaram As bombas vermelhas Mas aqui se tivesse umas 4, 5 juntas Iria acabar com esses balões Mas eu acelerei Congelei a heroína Soltei a caçadora Só que o canhão Acabou matando Mas tinha o balãozão Ali para dar uma fortalecida E eu finalizei Inclusive o drag É um level mais alto Agora né Vai ficar um pouco mais fácil Pegar os heróis no drop Isso aí é excelente também Além do novo level de balão O novo level de drag Vai dar aquela ajuda E foi isso aí O último PT foi do Lexus Fechou aí A nossa guerra Novamente ele fez a configuração Com a nova tropa Inclusive Está vendo que ele praticamente Não leva fúria Para a nova tropa É quase tudo fúria para o Alck Inclusive um pulo Ele não tem feitiço Ele não precisa muito De aceleração Porque a nova tropa É rápida Entendeu Essa é a grande vantagem Com relação ao balão Então o que ele fez Jogou um blimp aqui Para criar o funilamento Nessa posição Né E Acabou que tinha um buraco Monstro aqui Nessa vila É outro que não tem A cabana Né O 6 consultor Aí pegou a heroína Junto Por isso que a fúria Foi efetiva aqui Botou a rainha Vindo por ali A ideia dele É entrar com a rainha Aqui nessa posição Bem nesse compartimento Fazer o rei com a heroína Pegar o CV E depois jogar um pulo No meio Porque daí ele consegue Acessar toda a parte central E depois a nova tropa Consegue finalizar Entendeu Embora aqui ele vai ter Rainha Para conseguir Para ter que pegar No drop Mas ele tem caçadora Então é como se fosse Fazendo É como se tivesse Fazendo um ataque De balão Só que ele finaliza Com a tropa Entendeu Com o Dragon Rider Então ele botou aqui Dropou uma fúria Passou por essa parte Ó Chegou aqui Soltou o rei Acabou que tinha a tesla E o CV Atrapalhou um pouco Mas ó Soltou a heroína Para ajudar o rei A ir nesse posicionamento A rainha vai vindo ali E ele optou Por dropar um pulo Tá Ó E agora já vai espamar Aqui nessa posição Já começou A doença Porque aqui tem o disseminador Só que ele não faz nada E aqui ele soltou Mais um balãozinho Com mais um Dragon Rider E a rainha Tá vindo lá pelo meio Ó Vendo ó Chegou aqui Ele vai dropar a fúria Caçadora Para conseguir pegar a rainha Porque a nova tropa Não pega A heroína ajudou Inclusive A heroína estava com poder Ó Todo mundo batendo ali Congelou E vai usar o poder Da heroína Para finalizar Então Ó Sobrou praticamente Todo mundo nesse ataque Tá Ó Sobrou o poder da heroína Poder da rainha Uma invisibilidade Então esse ataque Tá extremamente forte mesmo A gente vai ter que se defender Disso daí E o Lexus Me tocou com essa variação Tá Então foi isso daí Nossa primeira guerra Após a atualização Conseguimos ganhar Tá E eu já estou upando Minha vila aí É Mostra a mente Vamos ver se eu consigo Deixar a fúria Até o final de semana Pelo menos Pelo menos as defesas E é isso Pessoal Não esquece de deixar O meu código Meu código marinal Para dar aquela Fortalecida Mostra Também não esquece De se inscrever no canal E deixar o like Nos vídeos E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E abraço aí galera E aí E aí